Alegria, alegria todo dia, alegria todo dia, alegria Pessoal, hoje eu vou fazer um tour pela obra da minha casa nova Venham comigo pessoal, quando eu terminar, terminar minha casa Quando eu mudar aqui eu vou fazer um tour quando eu estiver morando aqui Pessoal, aqui a entrada é a frente da casa, é uma área É o vento né pessoal? Está bagunçado que o pedreiro ainda está trabalhando pessoal Podem vir, venham comigo Pessoal, aqui passou o ponte de vidro, a janela vai ser blindex Pessoal, aqui vai ser a sala da Gatota, mas olha a bagaceira que está aqui ainda É a casa nova da Gatota, mas aqui vai ser a sala A gente vai esgrimbar o cão ali, vai ficar bem bonito depois e pronto Ela vai ser lá, eu já falei que já não quero, não está mudando para lá de novo Aí é aqui pessoal, vai ser a cozinha da Gatota, olha aqui Vem aqui, minha filha, minha filha está fumando Pessoal, minha filha vai ser embutida aqui Vai ser embutida, o fogão meu vai ficar aqui também, vai ser embutido, o fogão embutido Quando estiver pronto pessoal, você vai ver que bonito que vai ficar, não está pronto Aqui pessoal, vai ser as áreas dos fundos da casa Aqui ó, onde a Gatota vai lavar roupa, precisa estar Gatota, não está pronto também Porque é um tour pela construção da minha casa nova pessoal Aqui eu vou colocar minha máquina de lavar roupa E aqui é o tanque, ainda vai passar cerâmica no tanque Vai ficar uma belezura Vamos agora para os quartos pessoal Maravilha pessoal Aqui pessoal, podem vir minha filha, venham Aqui vai ser um corredor pessoal É um corredor Aqui pessoal Vem aqui Aqui pessoal, pode vir Essa aqui também não está pronta ainda pessoal Vai ser o banheiro de visita Olha que maravilha Tem o colchão velho aqui pessoal É porque o pedreiro trouxe para na hora do almoço Ele tem que ir e descansar um pouquinho Né Esse é o banheiro de visita, não está pronta ainda pessoal É a construção da casa da Gatota Aqui nesse corredor, vai ser um quarto de visita pessoal Que bonito que vai ficar Eu falei para minha filha Quando ela vir a próxima vez na minha casa Ela vai para o quarto para dormir Com ar condicionado Ela fez tudo lá com um jeitinho lá Ar condicionado E agora para o quarto da Gatota Aqui que eu falei Até o corredor Aqui é o quarto da Gatota Pessoal, dá uma olhada Ó, o ar vai ficar ali Não está pronta ainda Ó pessoal, que bonitinho Ó Alegria Alegria todo dia Alegria todo dia Alegria Alegria Vem para o banheiro da Gatota Agora pessoal Olha pessoal O banheiro da Gatota Dentro do quarto da Gatota Olha que maravilha Ó que maravilhão Olha que maravilhazinha do banheiro da Gatota Olha lá pessoal Aqui eu vou ter que colocar um espelho Bem grande aqui Vai ficar bonito né pessoal Esse que é o banheiro da Gatota Dentro do quarto da Gatota Alegria 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 todo dia Alegria 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 E aí pessoal Gostaram? É um tour pela construção da minha casa em Nova É Vamos lá fora Já viro meu quarto É uma casa Eu estou fazendo assim Só com dois quartos Que é o meu quarto E um de visita Como eu disse A minha sala Aqui vai ficar bem grande Eu vou colocar o sofá E postar Gente Vai ficar bonito Depois de pronto Né pessoal Ai É isso aí pessoal Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe todos vocês E que Deus abençoe todos nós Alegria Alegria Todo dia Alegria Todo dia Alegria